Olá, minhas anjas! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de favoritos do mês. Dessa vez vamos falar dos favoritos de junho. Eu sou rápida, eu acho, mas eu tenho muitos favoritos, eu tô amando muitas coisas. E quem me acompanha a looks da semana, pelo menos, já vai entender, já vai sacar o que é que eu tô amando tanto. Então, começando com os looks, eu separei quatro looks e eles têm várias coisas em comum. Eu acho que... eu acho que eu tô nessa pegada, sabe? Eu tô numa pegada confi, com graça, então um confi arrumado que fica estiloso, sabe? Então, assim, o 100% confi é uma coisa que nunca pisou na minha cabeça, né? Mas o 100% confi, ele não me atrai, acho que o casual demais não me representa. Mas esse confi misturado, o famoso high-low, né, gente? Misturado com outras peças, tem todo o meu coração. Então, acho que tem dois looks que são bem parecidos com essa pegada confi cool, confi arrumada, confi com uma graça, confi com uma elegância, né? Com um toque ali, um high-low, um famoso high-low. Que é um look que eu usei, que inclusive a gente pode colocar como um favorito, e ele é mesmo, que eu me seguro pra não usar, que é o conjunto da Zara, né? É um conjunto que eu comprei, ele com certeza é meu favorito, tanto que comprei nos dois tons. Então, tem nesse off-white, que foi o que eu usei, porque eu ainda não gostei o outro, eu ainda não gravei, nem tirei da sacola. E o caramelo, eu comprei o caramelo. Eu acho que foi uma compra muito acertada, ele é muito confortável, ele é muito arrumado. É exatamente essa pegada que eu pensei, sabe? Tipo, receber pessoas em casa, com certeza eu vou colocar ele. Eu tô em casa, tô mega confortável, super à vontade, e tô arrumada pra receber outras pessoas. E, como eu sempre falo pra vocês, né? Não é só porque ela é uma roupa legal, confortável e arrumada de ficar em casa, que ela não vai pra rua. Tanto que, esses dois looks, ela foi pra rua. Um com blazer, que eu amei, me senti assim, super cool. Aquele easy, chique, sabe? Tipo, bem facinho, parece que eu não me esforcei pra ficar, não me esforcei mesmo. Mas ficou chique. E aí, eu acho que ela ficou super legal. Eu combinei com tênis, tênis vermelho. Coloquei a minha bolsa nova. Coloquei meu blazer mega velho. Acho que ele é um dos meus mais antigos, assim. Já tem bastante tempo, o vermelho da Renner. E eu achei, assim, que ele ficou super cool. Eu me senti super bem. E tava super à vontade. E um outro que eu coloquei com bota, que eu amo. E aí, ficou um look completamente diferente, né? Eu coloquei com bota, eu tava com tênis. E aí, eu coloquei uma pufferzinha cropped da Urbanic, que eu estou amando. Eu tô amando tudo da Urbanic, inclusive. Em que pese... Eu sempre penso isso, né, gente? Em que pese eles serem parceiros. E eu sou muito feliz com essa parceria. Porque eu acho que não tem nada mais legal do que a gente fazer, né? Ter parcerias com marcas que a gente gosta, que a gente admira. Eu realmente, eu tô amando. Tanto que, assim, além das peças que eu recebo deles, eu estou comprando, tá? Então, esse... No caso, essa pufferzinha, eu recebi deles. Eu amei, de paixão. Ela é uma puffer, mas ela não é tão grandona. Ela é cropped. Eu amei justamente por conta disso. E aí, ficou um look mais cool, esse, do que arrumado, do que o blazer. Mas os dois, eu amei muito, de paixão. E, de novo, o conjunto embasado, a gente pode, sim, considerar como um grande favorito. Um outro look que esse me representa muito. Na verdade, eu acho que a gente pode considerar até a semana de looks especial blazer como uma favorita. Essa semana ela fez... É muito legal vocês fazerem esses desafios com vocês, sabe? Então, se desafiem, né? Apesar de vocês não gravarem vídeo, se desafiem. Ah, essa semana eu só vou usar roupa nova. Essa semana eu só vou usar roupa antiga. Essa semana eu vou fazer uma semana só de usar blazer pra me forçar. Essa semana eu vou usar só calça de alfaiataria. Essa semana eu vou tentar fazer looks coloridos e por aí vai, sabe? Eu acho que ajuda a gente a relembrar de algumas coisas. E essa semana especial blazer fez eu relembrar o quanto eu amava meus blazers. E como essa pegada de alfaiataria com camiseta e tênis me representa muito. E esse look é exatamente isso, né? É um tênis, é uma calça de alfaiataria, é uma camiseta e é o blazer. E eu amo tudo, absolutamente tudo dele. Amo todas as peças separadas. Esse tênis, inclusive, é muito confortável. Amo todas as peças separadas. Amo elas juntas. Essa calça de alfaiataria, né, wide leg, é uma modelagem que eu gosto bastante. E, assim, eu paguei muito a minha língua, né? Porque eu não passava pra minha cabeça que eu ia gostar tanto com tênis e hoje é a minha forma favorita de usar. Mais do que com salto, até por conta dos meus problemas de saúde, eu tenho evitado ao máximo usar salto. E, sinceramente, gente, salto nem tá fazendo tanto, assim, parte do meu estilo. Não é uma coisa que eu preciso pra poder me representar, sabe? Óbvio que em alguns momentos eu vou usar e aí eu prefiro, inclusive, os menorzinhos. Mas salto alto, gente, eu acho que eu nem devo ter mais uma guarda-roupa. Deve ter um ou outro, assim, sabe? Porque realmente não faz muito sentido pra mim. E pra minha saúde perdeu-se completamente o sentido. Pra quem não sabe, eu tenho um contra-malace no joelho e eu tenho um tendão de Aquiles ali, né? Que sempre, se der muita brecha, ele fica com tendinite. Então, são coisas que eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Então, eu amei muito esse look. Ele é todinho, eu, as peças, ai, tudo, gente. Combinação de cores, porque ele é colorido, né? Então, apesar de eu estar gostando muito dos neutros, dos meus neutros. Offs, beiges, caramelos, enfim. Meu amor pelos coloridos nunca vai deixar de existir. Mas, às vezes, eu gosto de dar uma variada e eu acabo pegando o off. Pelo menos uma vez na semana, eu sempre gosto de usar uns neutros. Em que pese a semana de looks, a última semana de looks que eu postei, que tá bastante neutro, teve propósitos, né? Eu quis produzir conteúdos e ensinar algumas coisas pra vocês. Então, foi basicamente necessário. Mas, ainda assim, importante ver como, mesmo usando cores neutras, usando pontos de cor, enfim, ainda é eu, ainda me representa, sabe? Então, a gente não precisa só de uma coisa pra gente ser representado. Acho que é isso que é interessante da gente pensar. E um outro look que eu amei muito, vocês amaram muito também, foi o meu look de Dia dos Namorados. Também com uma peça maravilhosa da Urbanic, esse blazer, ele é perfeito. Só que ele tem um tecido bem grosso, tá? Então, pra, por exemplo, pessoas que moram em lugares mais quentes, talvez não seja tão interessante, sabe? E ele, tipo, aqui, por exemplo, até em São Paulo, sabe? Um calor de rachar não vai estar rolando, entendeu? Ele realmente é pra outono e inverno. Então, pra lugares que você sabe que você vai ficar, tipo, um cabelo aqui me pegando, tá me incomodando. Tinha. Ou então, lugares que você sabe que você vai ficar num ar-condicionado poderoso. Que era o meu caso quando eu trabalhava em escritório. Então, nesses casos, eu acho que até pode usar, mas ele é um tecido grosso. Diferente de uns outros que eu comprei, que o tecido, ele é mais fino. E aí você consegue usar, foi o que eu falei nos meus stories, sabe? Você consegue, eu vejo que o tecido mais fino, eu gosto dos dois. Até porque tem estampas diferentes, enfim. Mas o tecido mais fino, eu gosto mais por uma questão de ser mais versátil. Porque no frio, por mais que ele sozinho não vai esquentar, você faz camadas. Você constrói camadas. E no verão, você consegue colocar uma regatinha, uma blusa de alcinha. E você consegue usar ele pleníssimo, entendeu? O grosso, minha filha, nem se você estiver pelada por baixo, você consegue usar o blazer grosso. Porque ele é quente mesmo, tá? Mas, e como ele tem essa pegada do xadrez, e o xadrez a gente sempre, né, meio que liga, né? Relaciona a temperaturas mais fechadas de outono e inverno. Eu acho que ele cabe muito bem para essa proposta. Eu amei. Inclusive, estava frio nesse dia. Estava bem frio nesse dia. Aí coloquei meia calça, coloquei uma saia. Que é uma saia bem antiga, inclusive, da Flávia. Gostei que ela é curtinha, então eu gosto quando fica só um pedacinho, assim, mostrando, sabe? E eu fechei o blazer, justamente para ficar essa sensação de um blazer vestido. Que é uma coisa que eu gosto bastante também. A bota é maravilhosa. Inclusive, a bota também faz parte de um favorito que eu estou amando de paixão. Então, assim, alguns favoritos até, sem considerar os looks, a gente tem botas. Que é uma coisa que eu já vou pegar aqui, inclusive, e falar. A botas, com certeza, é um favorito meu. Blazers e o conjunto da Zara. Falando de roupas específicas, tirando essa questão do look, tá? Indo para peças específicas. Como eu falei, botas. Essa daqui eu peguei só porque... Ai! Só porque eu realmente estou amando muito ela. Ela é uma das minhas favoritas das favoritas das favoritas, sabe assim? Mas nem queria falar sobre ela específico. A ideia, realmente, é falar sobre bota. Eu estou amando bota. Na verdade, quem me conhece há muito tempo, me acompanha há bastante tempo, sabe que eu sempre amei muito bota. Só porque acho que é um período ali, sem usar tanto, principalmente a pandemia, né? E aí, agora, meu amor, ressurgiu das cinzas. E eu estou amando botas no geral. Amo a Wesner. É a Western. Eu sempre tenho que falar assim e na hora que sai errado. É Western. A gente tem o Winnie Moodle. Western. E eu amo ela. Ela é uma favoritona minha. Mas, assim, botas no geral, tá, gente? Não quero falar só deste modelo de bota. Essa, inclusive, aqui é a minha famosa caramela de mim maravilhosa. Lá da Salon 36, 33, eu nunca lembro. 33. Salon 33. Ela é linda, super confortável. É de couro vegetal. Mas, de novo, não estou falando dela. É botas no geral, em especial. Vai, podemos dizer, em especial Western. Que, sei lá, eu sempre amei esse modelo. Mas ela é meio caricata, assim. Então, quando ela não está muito em alta, você fica meio assim. Ah, mas vão achar que eu vou para um rodeio? Sei lá, sabe? Aí, agora, a gente pode dar vontade. Então, eu estou feliz de contar disso. Uma outra, outro sapato. É, mocacinho, gente. Tipo, estou alucinada em mocacinho, principalmente tratorado. E, sinceramente, se deixar, eu compro todos os mocacinhos tratorados pretos. Tipo, eu botei na minha wishlist da Zara, que é praticamente igual a esse, entendeu? Só que tem uma fivela dourada do lado. Eu falei, não, Amanda, segura essa onda. Assim, mocacinho também, para quem me conhece, sabe que eu amo. E aí, eu acho que eu só vou atualizando, né? Então, eu gostava dos mocacinhos mais baixinhos. Agora, eu tenho que gostar... Aí, depois, eu fui para uns mais masculinos. Mas, né? Tipo, que tem sempre essa fivela, que é uma coisa que eu adoro. Essa aqui não é uma fivela, mas, enfim, eu gosto. E agora, eu estou amando os tratorados. Então, eu tenho esse. Eu tenho o preto da C&A. Eu tenho o branco tratorado da C&A. Eu comprei mais um... Na verdade, não comprei. Mas, eu estou na wishlist da Fit com vários outros tratorados. Tem, tipo, pink. Tem rosa chiclete. Tem off. Tipo, toque. Eu não falo de cada coisa, entendeu? Mas, eu estou numa pegada, eu acho... Olha! Eu estou numa pegada, eu acho, de... Sapato preto. Porque sapato preto, ele ajuda muito na minha comunicação. De trazer um peso visual, sabe? Que é uma coisa que eu gosto bastante. Mas, eu não estou falando de sapato preto. Aqui, eu só estou divagando com vocês. Mas, o mocacinho tratorado tem o meu coração todinho. Que ele é um mocacinho, que é um sapato que eu já gosto. E ele ainda tem uma informação de moda, sabe? E uma outra coisa que eu não posso deixar de falar. Eu acho que aqui, quem vai perceber mais, é quem me acompanha no Instagram. E, talvez, no looks da semana. Mas, eu não sei se vocês viram. Eu estou ressurgindo das cinzas. Dêem me a dois. Estou amando! Eu comprei, inclusive, alguns. Trouxe alguns pra vocês. De novo. Aqui, eu também não estou falando de marca. Nem deles em específico. Eu estou amando delineadores. Mas, a maioria... Desculpa aí. A maioria dos meus delineadores são Avon. Esses aqui são todos da Avon. Então, esse aqui é daquela Color Trend. Esse daqui, assim, ó. Daquela Color Trend. Ops. Esse aqui também, acho que é. Color Trend é um branco. Eu ainda não usei, mas eu quero usar. E tem esse daqui. Ai, sei lá. Que... Na verdade, esse aqui não tem. Acho que é Boticário. Esse aqui, inclusive, eu estou usando hoje. Parece preto, mas ele é roxo. Da Boticário. Esses aqui, ó. São da Avon também. É uma linha... Aquela melhorzinha da Color Trend. Porque a Color Trend é a linha de entrada deles, né? Mas, assim... Ah, tem o marrom aqui dele também. Tá? Mas eu gosto de todos. O único que eu não gostei muito desse aqui, até agora, foi esse roxo. Porque ele desapareceu muito. Eu passei camadas e camadas e camadas e camadas e camadas. E... Ela apareceu na minha pele. Mas, também, ele é bem clarinho. Ele era um lilásinho. Eu sou branca, né, gente? Talvez uma pele mais escura, morena, a preta, vai ficar mais interessante. Diferente do roxo, que talvez não vai aparecer tanto na preta e aparece na minha, entendeu? Então, a gente tem que, também, levar isso em consideração. O rosa, eu já achei que apareceu um pouquinho mais, mas também bem sutil. De todos eles... Ai, o amarelo ainda não usei. De todos eles, aqui, o vermelho foi o que eu mais gostei. Mas, também, temos que levar em consideração que foi a melhor apareceu na minha pele. Pode ser isso. Esse daqui eu uso bastante, também, toda vez que vocês gostam. E esse eu amo, também, que ele substituiu o meu preto, no meio das vezes. Porque ele é um marrom bem café. Diferente do marrom da Mariana Sade. Eu tenho dela, também, e essas são as cores que eu tenho da Mariana Sade. Que é o verde, se não me engano, o verde mais claro. O azul, o roxo e o marrom. Eu acho que o roxo eu ainda não usei. O azul e o verde eu usei, eu gosto. Gente, o marrom... Ele é um caramelo. Ele quase não aparece. Então, eu fico meio assim, entendeu? Ele é muito discreto, muito, muito, muito. Então, assim, como eu gosto que apareça, eu prefiro passar o esse roxinho. Ou passar o café, quando eu quero o marrom. Porque ele fica mais próximo do preto. Esse daqui é só se eu vou passar, só pra dar um nada. Eu falo, tipo, vai, vou passar um delineador só pra falar que eu passei. E quem chegar perto, você vai conseguir ver se tem alguma coisa. Não fica tão pesado quanto esse, que dá pra ver mais de cara que tem um delineador. Entendeu? Mas, assim, no geral, eu achei ele bem apagadinho. Ele é tipo um caramelozinho. É tipo, quase como se fosse o tom do meu cabelo na minha pele, entendeu? Ele é bem sutil. Eu vou mostrar pra vocês. Tô falando que podia estar aqui. Olha, nossa, ó. Já dei duas passadas. Eu tinha que... Ai, peraí. Ó, foca. Duas passadas, ó. Tá aqui, ó. Eu já dei duas. Assim, porque na primeira ele já não aparece. Ó, duas passadas. Eu vou passar uma, duas, três. Aí ele apareceu, tá vendo? Dá um pouquinho mais. Tá vendo? Então, é isso. Você tem que, tipo, ir construindo camadas. Porque se não... Eu vou dar uma passada só. Tá vendo? Ó. Tá? Diferente de quando a gente pega este da Avon. Uma passadinha só. Tá vendo? Tem nem comparação. Nem comparação. Então, se você quer uma coisa mais sutil que quase não apareça, essa pode ser uma alternativa. Mas se você quer fazer um delineado, minha filha, que apareça, o café é mais interessante. Então, assim, eu sempre gosto de pontuar. Não existe bom, melhor, pior, ruim. Existe pro que você quer na sua proposta. Então, eu nem quis me desfazer dele. Que hoje em dia eu nem faço quando eu realmente não gosto. Eu não quis me desfazer dele porque eu falei, ah, o dia que eu quiser fazer só um negocinho pra dar um notizinho no olho, mas que não fique muito aparecido, esse marrom vai ser interessante. Quando eu quiser que apareça mesmo o delineador, eu vou pro café, entendeu? Fora que o marrom, ele tem um... Esse marrom da Saad, não sei se vocês conseguiram ver, ele tem um brilho maravilhoso. Então, às vezes, ele por cima do café pode ser muito interessante também, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de favoritos. Espero que vocês tenham gostado dos meus favoritos. Posso dizer com convicção que todos os meus favoritos hoje estão, tipo, muito, 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 meu favorito. Eu não sei nem o que será do mês que vem, porque sinto que eles são tão favoritos que eu acho que eles vão continuar sendo meus favoritos durante esse mês. Teremos que ser nos próximos capítulos. E como todo vídeo de favoritos, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários qual foi o seu favorito, do meu favorito, que eu vou adorar saber, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!